Fala galera do mundo das massinhas e surpresas, temos aqui ó, surpresas das tartarugas ninjas. Da Megabox, temos que montar aqui Nickelodeon, temos 3 da série 1, 1, 2, 3 e 2 da série 2, que acho que vem muito mais personagens, né? Vamos misturar os dois e vamos ver se a gente tirar repetido ou todos inéditos, vamos torcer muito pra tirar todos inéditos, hein? Então já clica em gostei, inscreva no canal e vamos lá, vamos começar a abrir e montar. Let's go! E como sempre, eu vou abrindo aqui com vocês e vocês vão escrevendo aí nos comentários os nomes dos personagens. Vamos ver os nomes dos personagens, vamos ver se vocês conseguem acertar todos eles, hein? Então, começar aqui, eu não sei ainda quais são, vamos lá aí. Primeiro é uma tartaruga ninja. Já tivemos sorte, hein? Opa, voou muita coisa aqui. Vamos abrir aqui e ver o que vem, ó. Olha só o pôster que vem. Muito legal. Temos aqui as 4 tartarugas e aqui os adversários deles, ó. Muito bom e aqui também vem como montar cada um deles, ó. Então essa daqui, vamos ver quem que é, comentem aí quem que é, hein? Vamos colocar a cabeça e é bem, bem difícil colocar, encaixar todos eles, hein? Encaixando aqui o elástico, o cinto dele, né? Um cintinho aqui, ó. O que é que eu acho que vai... Ah, aqui vão as duas espadas. Aqui, ó. Opa. Deixar mais certinho aqui. Beleza. Coloca uma espada aqui. E a outra do lado. Muito, muito bom. Olha só. Ó, as duas espadinhas aqui e a cabeça dele já encaixamos, hein? Agora vamos encaixar, colocar o braço pra cima. Que a gente vai encaixar as pernas. Vamos ver aqui. Opa, encaixou. Achei que fosse mais difícil, hein? Mas encaixou tranquilo aqui. Vamos ver a outra, encaixou também. Boa. Opa, aqui é mais um que um. Alguma coisa que ele tá carregando na mão. Vou colocar aqui. Beleza, pegou. Certinho, a tartaruga tá ficando pronta, hein? Opa, aqui vai ficar os olhinhos. De fogo. Olhinho pegando fogo. E ficou pronta a primeira tartaruga ninja do Mega Blocks. Vamos tentar colocar ela aqui de pé. Aqui. Opa, encaixou um pé. Encaixa o outro aqui. São muito pequenininhas e é bem difícil de lidar com elas. E olha só. A primeira tartaruga ninja Mega Blocks. Comentem aí quem que é, hein? Qual é o nome desse personagem? Boa. Já fizemos o primeiro. Vamos para o segundo agora. Vamos lá. Não repetido, não repetido. Boa. Não repetido. E é o adversário deles, né? Que eu abri aqui para ajudar a montar. Olha quanta coisa vem. Olha isso. Vou colocar aqui. Opa. Colocou meio de lado aqui. O trem está passando aqui perto. Eu acho que vocês estão ouvindo, né? Boa. Encaixou certinho. Agora a cabeça dele. Olha o trem passando. Olha só como está ficando todo vermelho aqui. Muito bonito, muito bonito, muito bonito. E agora tem uma série de coisas para colocar aqui, hein? Aí encaixei a cintura aqui. Agora as pernas. Vamos ver se a gente consegue encaixar fácil aqui. Consegui colocar uma perna. Ele é todo vermelho. Até meio difícil de saber as partes para cima ou para baixo. A cintura desencaixou aqui. Agora sim, a cintura encaixou perfeitamente. Certinho. E vamos colocar a outra perna, hein? E foi muito legal que a gente não pegou repetido. Olha aqui, está quase pronto o chefão. Tem vários videogames, várias fases aí que esse aqui é o chefão deles, hein? E vamos colocar aqui. Aqui. Opa. Mais para trás um pouco. Bracinho dele aqui, ó. Muito pequenininho e fica bem difícil de colocar. Beleza. Encaixou aqui, ó. As duas armas dele aqui, ó. Na mãozinha. Olha como ficou muito, muito bom. Agora vamos encaixar e deixar ali de pezinho aqui. Ok. Aí encaixou. Olha só o nosso segundo personagem. E não pegamos repetido, hein? Está ótima essa coleção. Vamos então para o terceiro personagem. Sorte, 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 sorte. Isso aqui é série 2, hein? Peguei um que eu não tenho ainda, hein? E é todo cinza. Olha só quantas peças vêm nesse. Vem muita peça. Vamos ver como que é esse logotipo aqui, ó. Olha só. Ah, são esses bichinhos aqui que eu peguei. Muito bom. E olha só as tartarugas aqui que bonitas que são. Bem diferente, hein? Então, beleza. Vamos montar aqui. Que é meio difícil de montar, hein? São muitas pecinhas, ó. E olha só. Já montei um aqui, ó. A boca dele. Montei todos os pezinhos. E aí é só encaixar o pezinho. Em cada um vem três bichinhos, eu acho. Olha só os pezinhos aqui. Opa, a cabeça dele desmanchou. E aqui está nosso primeiro bichinho. Olha só. Que pequenininho. Vamos montar três deles. E ficou fácil agora. Ó, mais um aqui. Vamos encaixar. Eu não sei o nome desses bichinhos, hein? Se você sabe, comente aí. Vamos ver se você é expert em tartarugas ninjas. Que beleza. E aqui, mais um. Olha só os três bichinhos aqui. E vamos colocar eles certinho aqui. Eu vou ver se a gente consegue. Olha só que legal. Ficou os três bichinhos aqui, ó. Os três inimigos das tartarugas. Opa, caiu. Vamos tentar colocar de novo. Acho que consegui. Aqui, ó. Os três. Muito bom. Então, nenhum repetido. Vamos torcer agora para o quarto brinquedo não ser repetido também. E acho que é repetido, hein? Vou deixar esse por último. Então, vamos continuar aqui. Vamos ver se esse vai ser repetido. Vamos lá, o quarto brinquedo. E... Boa! Não é repetido também. Da série 1 dos tartarugas ninjas. Vamos lá ver qual que é ele, hein? Comentem aí. Tem um coraçãozinho aqui, ó. Muito bom. Vamos pegar o cinto dele. E colocar o cinto dele de lado. Beleza. Coloquei o cinto dele. Provavelmente vai uma arma ali, ó. Ah, um taco, ó. Vai um taco aqui. Colocar certinho aqui. Para carregar nas costas. Muito bom. Agora, colocar o rosto dele. Opa! Aí. O olhinho dele também. É bem difícil de pôr o olhinho. Pronto. Coloquei o olhinho dele. Agora, falta as pernas. Vamos ver se a gente encaixa fácil aqui, hein? Encaixou uma. Agora, falta a outra. Boa! Falta o livrinho. O livrinho que ele fica na mão aqui. E só encaixar agora na base dele. Comentei aí, então, qual personagem que é esse, hein? Que vem com um taco. Olha só que bonito. E o último aqui, o último personagem é repetido. E olha só qual que veio. Veio aqueles monstrinhos. Então, vou montar para vocês e volto para finalizar. E olha só que legal. Então, as minifiguras são duas repetidas aqui. Dois personagens. E aqui, um adversário dos tartarugas ninjas. Comentem aí quem são. Então, clique em gostei e se inscreva no canal. Tamo junto sempre. Grande abraço. Valeu! Tchau, tchau.